No passado, acreditava-se que a AR fosse uma doença de caráter benigno e bom prognóstico. As terapias eram de baixo custo e visavam apenas ao controle dos sintomas, aguardando-se a regressão da doença. Entretanto, nas últimas décadas, a AR foi caracterizada como uma doença agressiva e associada ao aumento da morbidade e mortalidade dos pacientes. Os primeiros 12 meses do início da doença, AR inicial, especialmente as 12 primeiras semanas, AR muito inicial, são consideradas uma janela de oportunidade terapêutica. Assim, a identificação inicial do quadro e o início do tratamento na atenção primária podem resultar em melhor prognóstico. A artrite reumatoide não é uma doença hereditária. O que pode ser herdado é uma tendência a ter artrite reumatoide, ou melhor, existem famílias onde genes que albergam esta tendência passam de geração a geração, sendo que em algumas pessoas estes genes se manifestam e a doença aparece e em outras pessoas, embora a tendência exista, ela nunca se manifesta e a doença nunca se desenvolve. Fatores como infecção, variação dos níveis de alguns hormônios e alterações do meio ambiente estão em estudo. Embora alguns pesquisadores acreditem que a artrite reumatoide possa ser disparada por uma infecção, não existe uma prova definitiva de que isto seja verdade. A artrite reumatoide não é contagiosa e, portanto, não passa de uma pessoa para outra. Talvez, um vírus ou uma bactéria comum, aos quais a maioria da população esteja exposta, possam fazer com que o sistema imune seja ativado de forma irregular, provocando assim o aparecimento da artrite reumatoide em pessoas que já possuam uma tendência latente. A duração da artrite. A artrite reumatoide deve ser considerada em todo paciente que apresenta artrite, edema articular com dor à palpação, com duração maior que seis semanas, exceto se houver outro diagnóstico mais provável conforme outras características clínicas. A rigidez matinal costuma ter duração maior que 30 minutos, podendo ser a manifestação inicial da doença. Outras manifestações sistêmicas como fadiga, astenia, febre e mialgia, perda de peso podem preceder ou acompanhar o quadro articular. O acometimento articular da AR costuma ser simétrico, preferencialmente das pequenas articulações das mãos, pés e punhos. Outras articulações acometidas são ombros, cotovelos, joelhos, quadris, tornozelos, temporomandibular, articulação ela que liga o maxilar inferior, ou seja, a mandíbula, ao osso temporal do crânio, localizado à frente das orelhas em cada lado da cabeça e coluna cervical. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.